Fala galerinha, como é que você está? Com alegria? No vídeo de hoje vai ser diferente, como sempre, né? Hoje nós vai palido de novo. Palido, né, Fael? Cuidar dos bichos, dos animais. Tem que tratar, né, minha filha? Tem que tratar. Gatinho. Bomzinho, hein? Um bom companheiro, agora? Eu comi um bom companheiro, que gracinha. Que gracinha. Mas vamos embora, né? Lá de enrolação, né? Vamos embora, lá de enrolação, mas ande, deixa o lance, que é carinha que eu mesmo vai ficar bom. Galerinha, olha o que eu estou falando aqui, Zé. Aqui é o bacalo. O que? A égua, a égua. Bacalo? É. Ah, muito bem. Bonita, hein? Bonita também. Aí ela aí, ó, mansinha. Como é que chama? Jurema. Jurema. A jurema aí, ó. Bonita demais, né? Bonita demais. Vocês sabem que nasceu Fiat Nofa, o dela? De quem? Adivinha. Da galinha. Aqui da galinha, filho. Olha o barulho, adivinha. Ah, já sei, de uma vaca. Que vaca, filho. É, ué. Que vaca, você está ficando doidão? Ó, vou mostrar para vocês agora, vem cá. Então vamos lá, minha filha. Abriu a porteira. Vamos ver. Vamos ver. Olha aí, Zé. Gracinha, ele está vindo assim, ó. Está vindo. Olha. Oi, vem nasceu, meu filho. Nasceu hoje. Tem um vizinho ainda também, né? Aí, Lê, ó. Que raça que é esse ali? Nenore. O quê? Nenore. Nenore? É. Nelore. É, isso aí. É, muito bem. Muito bem. Olha, o que nasceu hoje. Uai. Ai, meu filho. Ele está meio doidão, né? Ele está bem na cabeça, filho? Ele está meio arisco, hein? Ô, meu jovem. Ó lá, Jeno, com os canari, pai. Ah, lá, isso é brincar. Isso é brincar, né? E a mamãe quer também, ela. A mamãe quer também, né? Mas a mamãe, a mãe, ela não consegue, né? Olha o pinguinho aí, ó. Ai, ai, ai. Aí, ó. Não tem que ver o meu... Combinou com vocês. O meu brindinho, né? Não tem que ver o meu brindinho, né? Olha. Vem falar, o cobertor dela. Cobertor? Cobertor dela. A barbela dela. Ah, isso mesmo, a barbela. A barbelona, filho. Mas ele é bonitão, né? Bonitão demais. Vamos tentar pegar um? Vamos. Vamos tentar pegar um lá, vai. Aí, ó. Peguei, só. Ó. Ai, que gracinha. Mancinha, hein? Mancinha. Bonitinho demais. Vamos ver, gente. É lindinho demais, né? Galerinha, gente. Aqui, ó. Eu tô até esquecendo do trato dele, gente. Aí, ó. O que que é isso aí? Silagem. Silagem. Silagem com fubá. Eu vou colocar aqui no cantinho. Coloca pra ela aí. E, gente, vai dar uma mamãe presa. Dora mesmo. Você vai dar uma mamãe presa? Vou, hein. Olha quem tá de celular aí. É o cachorro. Gracinha, é mansinho. É gracinha. Você vai dar uma mamãe presa? Vou, hein. Que que é isso? Quer só ver, então, é? Olha, você vai ver que gracinha, mamãe. Muito bem. Muito bem. E se você estiver gostando, deixa o laço que a canela é comer pra ficar bom. Depois tem o quê? O boi. Que boi? O boi, hein. Gente, vou dar uma mamãe aqui pra eles agora. Gente, eu lembro tanto que eu mamava, agora deu pra eles, ó. Não é possível. A mamadeira que eu mamava. Você mama até ouro na mamadeira, sô? Eu sei. Hã? Eu não sou mamão. Hã, sei. Então, olha lá, qual que você vai chamar primeiro? Ó, qualquer um. Aqui, ó. Olha, assim. Vem cá. Bacana, deixa eles embora. Aí, já desmortou, agora vou dar pra ele. Aqui, minha filha. Aqui. Ah, não. Vem cá, minha filha. Carmei, carmei. Minha filha. Essa é minha arisco. Dê. Aí, vem cá. Ó, minha filha. Aqui, pão. Aí. Vem cá. Vem cá. Pronto. Aê, pronto. Olha que gracinha de mamãe. Olha pra você ver que gracinha, filha. É legaloso, hein? É, filha. Tadinho, deixa ir comigo, filha. Mamãe, meu filho. Ai, gente. Agora eu vou dar pro outro. Eu não quis mais. Encheu já. Encheu. É com um pouquinho. É com um pouquinho. É com um pouquinho do tamanho do barriguinho. Então vai. Agora vem cá. Aê, Rafael. Toma, mano. Pronto. Pronto. Aqui, meu filho, você vai em tudo. Olha que gracinha, Rafael. Bonitinho demais, né? Bonitinho demais. É com um pouquinho do barriguinho. Eu acho que o vizinho também quer, né, Rafael? Ah, é, tadinho também. Ele tá com um ano já, ué. Aí, você já é bruto. Ele já é bruto. Já come com barriguinho. Já gosto de ir sozinho. Vem cá pra você comer a mamãe, meu filho. Tá pra mãe também, é? Com a mãe? É, ué. Vem cá, meu filho. Minha mãe também, ela já tá grandinha, né? Já tá grandinha. Só o filho. Vem cá, meu filho. Sobrou um gadinho? Sobrou um gadinho. Agora já toma. É, ué. Quer não, né? Ele não quer mais não? Encheu já. Galerinha, a primeira parte já foi concluída, gente. Faz demais, né? Faz demais. Agora vai ser pesado. Pesado. Agora vai ser pesado demais da conta. Ela vai buscar silagem e bolos para os marrocos. E a fuga vai ser difícil, filho. Você vai só ver, então, meu filho. Só a camisa fala, peão bruto, né? É, só a minha camisa fala. Só a camisa, né? Não, eu também falo. Sei, viu? Então eu vou lá, então. Vai de quê? Vai de trator. Trator? Você não dá conta isso não, meu filho. Aqui não dou, filho. Ué, cadê? Eu vou com o meu amigo também. Está com o seu amigo? Deixa eu ver, então. Aô, meu jovem. Você está bom? Bom, bonito. Diz que é peão bruto. Vai buscar silagem. Vai dar conta? Vai ter que dar, até, hein? Dá a volta lá, meu filho. Vamos ver se você vai dar conta, meu tratorzão aí. Sobra aí, meu filho. Galerinha, vai agora. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. É, ligou, hein? Já andou trator, já ou não? Já andou trator? Já. Sei. Agora eu vou mostrar para vocês como é que pega o silo. Vamos lá. Oh. Começou a rodar ali o tranque? E foi pegando. Aí é farta, meu filho. Eu acho que mais. Galerinha, a casa já está cheia de silagem. Cheinha, meu filho. Cheinha. Agora nós vamos fazer a mistura de silagem com fubá. Certo. Aqui, meu filho, vai fazer a mistura, vai entregar para os bois, ó. Que tanto de bois que tem para tratar. É, que tanto de bois não, meu filho? É, que tanto de bois não, meu filho? Está tudo esperando, meu filho? Estou esperando. É, tá. Então vai, meu filho. Como é que é? Ó, então como é que é? Como é que é? Força, meu filho. Força. Aê. Aê. Tem mais. Vira o sábio, põe a cabeça. Vamos assim? Assim, ó. Ah, não fez assim. Agora ia. Agora sim. Chique, né, filho? Chique da marra. E agora quem faz mistura? Quem faz mistura é a minha amiga. Quem vai fazer mistura? É. Então beleza, então. Vamos lá ver como é que funciona isso. Galerinha, agora é hora de misturar, velho. Vamos ver como é que funciona, né, meu Johnny? Vamos ver, olha. Ó. Olha, filho. É prático demais, velho. Prático demais, chique da marra. Mas é acostumado com o homem. Mas é acostumado com a mão mesmo. Na mão, né? Olha pra vocês, velho. Misturar. Ó, que cheirinho mais bom, hein? Chique. Olha como é que vai ser o trato agora. Olha. Olha lá. E vai enchendo, ó. E vai enchendo. Olha como é essa. Olha como é essa. Bonito demais, né? Aô, meu Johnny. Olha, meu Johnny. Como é que faz? É isso aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. É fácil demais, né, meu Johnny? É fácil demais. Tecnologia de hoje, né? Tecnologia de hoje avançou, né? Olha ele aqui, ó. Olha, ele lá. O bordão. Galerinha, já colocando o trato, o silo, gente. Olha aí, que lindo que fica. Fica bonito demais, hein? Tudo em fileirinha, hein? Nossa, amor. Estou morto de cansado. Por quê? Você não fez nada? Aqui no final, filho. Baí demais. Você está doido? O trator... Por que eu não fiz nada? Você só gravou. Olha, amor. Olha, eu cansei mais com você. Fica segurando a câmera e o trator que põe tudo, hein? Aí, atrás disso aí, ó. Olha, eu tenho. Que susto é esse, meu filho? Olha, que graça. Bonito demais, né? Bonito demais. É quanto. Nossa, você tem coragem de montar, não? Eu? É. Você é mentiroso, hein? Ih, filho. Você não viu no vídeo, não, que eu fiquei bem tímido, não. Não vou, não. Boa. É o ator mecânico, né? É o ator mecânico, filho. Aí, olha aí, ó. Ah, tia, 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 tia. É, filho. Eu tomei o que fazer, ó. Ó, ó, ó. Hum, tia, pô, tia, pô. Ai, que derrubou esse. Emiteu o meu som. Mas, na verdade, assim, hum, tia, 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 tia. Agora, uma dúvida. Você sabe o nome de cada um? Hã, conversa, filho, rapaz, de, diga assim. Conche, conche. É. X, tudo. Esse aqui é minduinho, ó. Essa cara, essa aí, ó. É aqui, minha cara, filho. É. Ó, cadê um que tem x, que é sacada? Ah, sai fora, rapaz. Aquele que é sacada, cara. Por quê? Eu tenho, olha, sacada. Minduinho. É. Você falou que tratou, beleza. Mas aqui de fora é fácil, meu filho. Eu quero ver você entrar lá dentro, perdeu. Uau, pau, eu vou lá. Eu sou peão bruto, filho. Eu duvido. Igual o que foi de, como chama lá? De rodeio. Então eu quero ver, então. Então eu quero ver você entrar, então. Entra aí, meu filho. É, então eu também vou, ué. Eu vou também, é. Aqui, ó. Tô passando. Pera aí. É, tá, filho. Passei. Passou, pai. Pronto, e agora? Agora, ele vai. Vai. Vamos olhar de perto. Vamos lá ver o resto, o fundo, não vendo, viu, né? Vamos lá. Então, vá. Ai, eu vou chegar mais, né? Esse aqui é a cara do curirim. Que curirim, filho? É, ué. Que curirim, curirim. É, dragão. Dragão. É, um bicho lá, um bicho lá. Tá, tô com medo você, ué? Eles viram que você é bruto mesmo. Eu sou bruto, eu fico com medo. Tem perigo, não tem? Passa, mano, então. Duvido se você é pior um bruto. Recorde-me. Olha lá, mentira, você não é pior um bruto de nada, fala. Eu tô com a câmera, só. Ah, mentira. Calma, tá, mano. Olha, tô com as duas segurando, né? Fazer um giro de 360, não sei aí, ó. Meio dos boi. Tem quantas cabeças aqui, meu irmão, hein? Tem 290. Que isso, meu filho? Estudão, ué. 100 é doce, hein? É, fi, com certeza. Você rouba mais de 100. E mais de 100. Arrima, doce. Ah, o que é isso, meu filho? É... Tá tudo ganhando, hein, filho? É claro, hein? Você quer ver como é que ele fica feliz? Olha, tá ficando, ó. Viu, né? Você assustou isso tudo, hein? Que sustento isso, que agora ele tá feliz. Conversa afiada, viu? Conversa afiada lá, tá saindo. Luiz, você gostou dos boi? Gostei, aí. Que que é isso? Tá isso aí, né? E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, que é o canal que eu venho. Tá bom. Sabe, galerinha, gostou desse boi? Será? Ô, vamos montar no ronco. Conversa afiada. É, fi, eu sou que é boa. Se eu te vi as na areia, eu rodei, eu montava. Ah, que mentirada. É, ué. Porque você não montou, que é dia? Que é dia? Que é dia, não chamou eu, ué. Ah, não sei. É piada. Então, vamos embora, né? Vamos embora. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.